Que eles ganham os maiores cachês, possuem agendas lotadas e muitos compromissos, vocês já podem imaginar. Mas eles também possuem empresas em diferentes áreas e se mostram grandes empreendedores no mundo dos negócios. Confira agora cinco cantores que ganham muito dinheiro fora do sertanejo. Uhul! Gira a vinheta! Fala de dinheiro até alimei, você viu? Rapaz... Tem até um calor aqui, ó. Quero piso. Tá faltando? Tá, tô precisando de um dinheirinho. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí e voltando aí, né, dando continuidade, na verdade, aos vídeos top 5. Esses vídeos de curiosidades que muita gente gosta também, além das notícias, além das polêmicas. Inclusive, se você quiser dar algum tema aqui pra vídeo de curiosidade, comenta aí abaixo que a gente vai analisar e trazer aqui no canal. Também não se esqueça, se você ainda não é um trem bonito, se inscreva nesse canal, fortalece aí com a gente. Tente chegar a um milhão de inscritos pra cada vez mais pessoas. E também deixe seu like, siga a gente nas redes sociais pra ficar bem informadinho do universo sertanejo. Gente, vamos falar dos empreendimentos dos principais cantores sertanejos. Separamos 5 cantores. E se vocês gostarem deste conteúdo... Podemos fazer aí uma parte 2. Porque tem muito cantor que é empresário, né, não deu pra separar todos. Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem, deixarem muito like, a gente faz a parte 2 e mostra mais empresas. Isso aí. Vamos começar com ele, Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Cauã. Gente, talvez você já conheça ele como intérprete. E a gente, assim, do meio, já sabe que ele é um grande compositor. Ele que entrega demais. É um gênio na parte da composição. E ele deve ter algumas empresas, mas aqui se destacou aí no mundo dos negócios, que muitos sites falaram sobre. É que em 2018, ele fez parceria. Ele virou um sócio, né, de uma empresa carioca de espetinho. Restaurante bar de espetinho. O restaurante Espeto Carioca, né. Eles que são lá do Rio de Janeiro, estavam expandindo os negócios em São Paulo. E o Matheus Aleixo, ele foi um parceiro e comprou uma franquia aqui em São Paulo. Isso em 2018 e segue até hoje no mundo das franquias, no mundo dos negócios. Vale lembrar que a esposa dele também tem franquia. Então, eles gostaram aí dos empreendimentos além do sertanejo. Verdade, ela tem da... Pizza Crec. Pizza Crec, né. Gosta de franquia de comida. É dos meus. Legal. Bom, turma, o Marrone. Quem diria? Grande o Marrone. Ele que é uma lenda aí, né. Tem que... Eu sempre falo, o Marrone tem que ter uma estátua dele lá em Goiânia, porque ele é uma lenda aí da música sertaneja. Patrimônio cultural de Goiânia. Patrimônio cultural. E além da música, ele também ganha muito dinheiro fora da música aí com empreendimentos. O Segunda Voz, consagrado no sertanejo, também aposta em negócios diferentes. O Marrone abriu uma churrascaria, que é uma delícia. Favos de mel, gente. A gente já foi nessa churrascaria. Bão demais. Temos propriedade para dizer. Que fica em Goiânia e que oferece, né. Rodízio com carnes, premium e diversos pratos diferentes. O restaurante já recebeu muitos artistas que aprovaram os pratos servidos por lá. A churrascaria foi inaugurada no dia do aniversário de 50 anos do cantor. O Marrone também é proprietário da barbearia Coronel's Marrone Barbershop. Inclusive, ele vai direto nessa barbearia lá em Goiânia. Sim. Canta umas modas lá, toma uma e tá tudo certo. Eu acho legal, porque assim, eu acho que ele tem mais empreendimentos além desses, né. Mas esse é um que tem um contato a mais com o público. Então você vai na churrascaria do Marrone. Virou tipo um negócio, um status, assim. A gente já foi lá duas vezes, as duas vezes na churrascaria. Foram experiências muito positivas, né. Com os pratos, com as cartas, atendimento. A gente teve experiências muito boas lá. Eu acho que é uma visita que, se você for pra Goiânia, você tem alguns pontos turísticos, podemos dizer, que você tem que ir. Do sertanejo. Do sertanejo que você tem que ir. Tem o Alabama. Não é do Marrone, mas tem o Alabama, que é muito conhecido. É a churrascaria do Marrone e afins. As gêmeas Maiara e Maraíza também se arriscam aí nos negócios. As cantoras mais icônicas do sertanejo, além de serem muito talentosas, também são co-proprietárias de uma grande empresa. As cantoras Maiara e Maraíza lançaram em janeiro de 2021 a marca de chope de cerveja Potiguar. Durante a live serenata da Marília Mendonça. Então... Que honra trabalhar com você e que honra agora estarmos juntos no Potiguar Show. Agora nós é patroa de verdade, né, Samara? Durante aquela live maravilhosa, né, que foi, assim, vários recordes batidos pela Marília Mendonça, as meninas tiveram um momento ali no vídeo e anunciaram que estavam com a Potiguar. Depois, a Marília Mendonça ainda foi convidada, né, pra ser sócia da empresa. Eu ia falar sobre isso também. As cantoras são as principais garotas propaganda da Mar. Eles que começaram aí vendendo um chope triplo malte. A gente já experimentou. Muito bom. Uma delícia. Falam que não dá ressaca, né, gente? E eles também já fizeram alguns lançamentos de novos produtos. Por exemplo, o Gin Potiguar. Que é de 2022 agora, né? Elas fizeram até um evento. A Maraíza é a principal, né, do chope Potiguar. Ela treina com roupa da Potiguar. Ela usa bolé da Potiguar. Ela faz banho de chope durante os shows da Potiguar. Chama as fãs pro palco. A gente vai colocar uns takes aí pra vocês verem. E posta tudo no Instagram e deixa você com vontade de tomar Potiguar, jogar Potiguar no cabelo. Ela joga Potiguar nas escovas das meninas todas. Assim, a menina, a Maraíza, filha, ela faz a propaganda. E ainda a cantora, né, colocou na sua biografia que ela é do Potiguar, Work Solar, Mulheres no Agro. Então eu acredito que ela esteja envolvida no agronegócio também. Ela não é fraca, meu filho. Rapaz, tem que respeitar. E eu que sou bebedor de cerveja, a Potiguar é muito boa mesmo. Inclusive, pra mim, é melhor que a Duplo Malte da Brahma. Tem um gostinho mais artesanal ainda, mais gostoso. Isso, na minha opinião. Bom, vamos falar dele, né, turma. Não tem como. O cantor mais empresário deste país, o cara tem... Businesswoman. Não, woman não. Businessman. O cara tem escritório próprio, agência artista, tem franquias. Tem tudo. O Gustavo Olímpio, se quiser também, tem esse canal aqui, Gustavo. Inclusive, é uma... Patrocina nós, Gustavo Olímpio. Uma oportunidade aqui de negócio. O embaixador, além de administrar boa parte da sua carreira, se não toda, né, com escritório Balada Music e do evento Boteco, também aposta em outros ramos do empreendedorismo. Em 2021, o cantor anunciou em um evento particular, que se tornou sócio da recém-criada Bem Protege Seguros, uma empresa mineira. Antes de se tornar sócio do novo negócio, Gustavo Lima era garoto propaganda e cliente da Bem Protege. O cantor também é sócio do empreendimento Frigorífico Goiás. E em dezembro de 2021, fez história com a quantidade de vendas de franquias da empresa. Paturando milhões em 12 horas de vendas. Uma curiosidade é que uma das franquias foi comprada pelo cantor e parceiro do Gustavo Lima, Jonas Esticado. Nesse ano, a unidade fica em Recife, Pernambuco. E turma, nesse recorde aí de vendas da franquia Frigorífico Goiás, teve franquia até pra fora. O Gustavo falou em entrevista nos Estados Unidos, tem várias franquias. Falou pro Brasil e também algumas pra gringa, né? E, rapaz, o Frigorífico Goiás é muito bom. A gente, sempre quando a gente vai pra Goiânia e a gente faz um churrasquinho, a gente vai no Frigorífico Goiás porque lá a gente sabe que a carne é de boa procedência e também ele tem um kit do embaixador lá que vem várias carnes por um preço, cara, muito barato. Muito fã, gente, muito fã. Até no churrasco ele quer comprar o kit embaixador, mas, de verdade, tem muitas opções dentro de uma caixa e acaba valendo a pena. Vem até mandioca, né, Miller? Muito bom. Vamos falar agora do ícone Leonardo, tão consagrado, também se empenha muito na sua vida de empresário, viu? Além do agronegócio e também da empresa Talismã, fundada em 2005, o cantor também possui uma sociedade na famosa marca de bebidas Cabaré. A marca Cabaré começou com um projeto de muito sucesso entre Leonardo e Eduardo Costa. Após tanto sucesso, uma cachaçaria tradicional da família Táparo, de Mirassol, São Paulo, firmou parceria com os artistas e criaram, então, a Cachaça Cabaré. Além da cachaça e outros produtos já lançados, a marca Cabaré também investe em muitos eventos. Inclusive foi um dos principais patrocinadores de grandes lives no período de isolamento. E além da Cachaça Cabaré, né, começou a vender no Brasil inteiro, ainda não tomei, a cerveja Cabaré. Também tem a Ice, né? Tem a Ice Cabaré. Tem a Ice também, tem uma linha completa aí de bebidas. A galera dá um Táparo junto com o Leonardo. E aí, pessoal, vocês gostaram? Qual empresa vocês acham mais legal, né? Tem a Potiguar e a Cabaré que são muito fortes no Brasil inteiro. A Potiguar tá pegando um lugar, assim, muito importante no ramo de chope, de bebidas. Eu ainda não experimentei o gin, que é o meu drink favorito. A Frigorífico Goiás também tá bem famosa. Eu acho que agora, com essas vendas de franquias, o Brasil inteiro vai poder conhecer um pouco a qualidade dessa empresa. E o Espeto Carioca, a gente já foi uma vez, né, do Matheus Alegre. Muito caro, muito caro. Mas é uma coisa, assim, de pessoas que têm mais condições pra estar ali, né, gastando uns 15 reais num espetinho, talvez. Rapaz, meu Deus, eu tô pegando um espeto do gato ali, do seu Manoel. O seu Manoel ali faz 3x10. Comenta aí, gente, o que vocês acharam. Um beijo. Obrigada por acompanhar até aqui. Obrigado! Comenta aí bastante o que vocês acharam desse tipo de vídeo que a gente vai trazer mais pra vocês. Fum! 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 Obrigado.